Bom dia, Piazara! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba e hoje vou falar sobre o meu quarto dia como motorista Uber. Então, como é que foi? Foi sábado, ontem, né? Eu almocei e já saí, eu queria ver como é que era fazer Uber durante o dia, que eu ainda não tinha feito e eu queria ter essa experiência para ver como é que é. Então, almocei, meio-dia, já saí com o meu carro para pegar o meu primeiro passageiro. Foi terrível, eu liguei meu aplicativo no SIC, nunca trabalho em vila, a gente já sabe disso, mas eu estava lá, tinha almoçado na casa da minha sogra, peguei uma ruazinha sem saída, um nome de mulher, eu falei, puta bicho, vou assim, sei o nome de mulher, vou lá ver. Ruazinha meio estreita, passei direto o endereço, fiz a volta, já estava fazendo a volta na rua, já estava imbicando para sair, falei, não vou ficar marcando aqui, né? Estava imbicando para sair, apareceu uma mulher com o celular, já berrando para duas crianças, eu parei o carro, entrou a mulher, entrou dois piazinhos, os dois com o pé tudo sujo de areia, de terra, sei lá o que era aquilo, ela entrou, comecei a viagem, ela foi xingando e ameaçando bater nos piazinhos o caminho inteiro, foi terrível, foi minha pior passageira com certeza até agora, levei ela 4, 5 quadros na corrida, deu 5 pilas, deu 3 pilas para a minha corrida, sujaram tudo, meus carros levaram as balas. Aí já tocou o próximo, não aceitei, mas eu dei uma paradinha para bater os tapetes, que estava tudo cagado. Então, bati os tapetes e fui pegar o segundo. Também ali no SIC, ali pertinho, uma ruazinha estreita também, horrível de fazer a volta, estava fazendo a volta, apareceu um piazão de mochila, duas meninas e uma criança, destravei o carro, fui com a cara deles, para levar no parque aqui perto. Estava fazendo a volta, meu carro tem um sensor de ré, mas eu encostei num monte de areia, que tinha uma condição do outro lado da rua, e meu sensor de ré não conseguiu pegar. A rua é bem estreita, ele acabou empurrando meu para-choque para cima, fez tac e deu uma desencaixada nele. Eu vou tentar desencaixar agora, porque tem um parafusinho ali, eu vou ver o que aconteceu. Se quebrou alguma travinha, o que aconteceu? Mas, horrível, apertado também no SIC, trouxe eles aqui no parque Passaúna, estava voltando para o Passaúna, tocou lá em Campo Largo, mas é num condomínio bem legal que tem lá. Peguei a menina no condomínio, toda a partezinha, mas gente boa a menina, levei ela lá no Batel, é, levei ela lá no Batel, foi tranquilo, daí ali do Batel começou a tocar, tal, ali, para cá, para cá. Resumindo, a minha última viagem a menina levou um cachorro, eu vou contar a história do cachorro daqui a pouco, mas foi tranquilo. Ficamos com R$107,00 em 10 viagens, em 4 horas e 45 minutos. Então, quase 5 horas e R$107,00. Eu queria ganhar um pouco mais, mas só que eu já estava meio cansado, já estava meio estressado. Dirigir de dia eu não gostei, você tem que ficar com o ar ligado o tempo todo, é meio ruim de encostar nos lugares, enfim. Mais pra frente faço um dia sobre dirigir de dia uma noite. Mas foi isso aí. R$107,00, 4 horas e 45 minutos. Beleza, pesada? Tudo de bom pra vocês.